Eu sou a Helene, sou coordenadora pedagógica, já fiz de um tudo para tentar emagrecer. E quando eu vi a sua matéria, eu resolvi tentar, como você falou, uma única salvação, acho que mais uma salvação, como eu achava que eu não tinha mais jeito. Só que assim, estou me sentindo tão bem, não só em questão de emagrecimento, mas assim, de me sentir bem, de me sentir bonita, de me sentir feliz. Parece assim que eu rejuveneci já uns 15 anos, vamos dizer. Assim, eu sei que eu só fiz uma sessão até agora, se só uma sessão eu já estou me sentindo assim, imagine. Você não tinha vontade para fazer exercícios, e agora? Sim, agora estou motivada, mas por quê? Agora também parece que eu tenho um foco, sabe quando parece que eu tenho um... Eu decidi o que eu quero para mim, não é que antes eu não tinha decisão, mas agora parece que está mais certa, assim. E eu acho que eu sou a responsável pela minha felicidade, então eu tenho que buscar algo que eu tenho, porque eu tenho vontade, né? E a questão da motivação em todos os sentidos, até de me arrumar mais, de, sabe, de ficar me olhando no espelho, nem foto eu gostava de tirar, agora estou amando tirar foto. Estou me achando o máximo, não. O que que seus filhos falaram de você? Você está se achando o quê? O máximo. O máximo, você está se achando o máximo? Estou me achando o máximo. O que que seus filhos falaram, mãe? O que que é? Como é que você falou? Quem, mãe está voltando a ser adolescente de novo, né? E aí eu, aí assim, são umas coisas meio, como você falou mesmo, parece meio milagre, eu não estou entendendo muito o que está acontecendo, mas o importante é que eu estou bem, né? Está feliz. E cada vez quero me sentir melhor, sim. Agora dá a impressão que vou fazer 40 anos esse ano, ainda brinquei, antes que eu falo 40 a gente começa a viver, acho que agora eu vou começar a viver. Ótimo. Certo? Obrigado, querida. De nada. Pronto.